Mas prisão e apreensões foram registradas no bairro Cidade Nova, em Alpergata, durante a Operação Êxodo. Um rapaz de 20 anos foi preso, suspeito de utilizar o imóvel para comercialização de drogas, é o que diz a polícia. Segundo os militares, parte dos entorpecentes foi encontrada dentro de uma caixa e outra parte na cozinha da residência. O subtenente João Batista Silva, ele estava na socorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Recebemos informações de um tráfico ilícito de drogas, situado lá no bairro Cidade Nova, na cidade de Alpergata. E deslocamos até lá, ficamos em Campana. E em dado momento avistamos o autor preso numa casa fazendo comercialização de drogas. Autor já quanto mais, já conhecido por outros crimes, inclusive recentemente foi apreendido por mandado de busca e apreensão. E com ele, após a abordagem, localizamos drogas e dinheiro, que configurou o tráfico de drogas. E aí E aí